Aêêê! E acontece que agora 4 de julho de 2024 Uma coisa que está se tornando Meio que uma tradição É fazer a missão Do 4 de julho No DCS Dessa vez a gente abriu o servidor Para todo mundo que é da comunidade brasileira De DCS Então se você quer fazer parte e conhecer mais Toda essa galera, esse pessoal louco Links do Discord e também do WhatsApp Na descrição, vejam lá Depois desse discurso inspirador Que todo mundo conhece E tem no YouTube para vocês assistirem Nós partimos para derrotar A invasão alienígena E passar a comemorar O 4 de julho, o dia da independência Espero que todos vocês gostem Dessa loucura E vamos voar Nós não vamos terminar Sem uma luta Nós vamos viver Nós vamos sobreviver Hoje Nós vamos celebrar A nossa independência Saia louco Gosei Salute 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 América Salute no Hornet A gente decolando já Waypoint designate Lança Waypoint designate de novo Lança Waypoint designate Lança Beleza Clean Bisse em mim 14 Porra Foda-se Meu Deus Olha isso Mano Que marafuna Isso Pelo amor de Deus Vei Eita porra Olha as coisas explodindo Atrás da gente Meu Deus Cara Meu radar Tá pegando fogo Foda-se Foda-se A gente tem frente A gente tem frente A gente tem frente A gente tem frente A gente tem o que? A gente tem frente Os islãs foram com Deus O meu gestor Tá falando Meu Deus Que bacana É morrer Foda-se Pô Seu gestor tá vivo ainda Hit E deu splash 1 Pox 2 Tá te emocionando Alva Tomando guns Pox 2 Pox 2 Pox 2 Pox 2 Pox 2 Pox 2 Meu Deus do céu Tem 4 bandido Atrás de mim Pox 2 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 Ele tá parecendo um growling cara, tem um nascente um olhado Parecendo um growling Nossa olha aquilo lá Nilt, meu deus do céu Vox 2, o C2 também tinha um nascente As naves abatidas elas vão... FOX 1, FOX 1 14, break, break, break Peraí Klein, peraí Klein Isso não é uma Spartan É inimigo FOX 1 F14, break left Tá na minha 6 Foi atingido Eles são modemira Mayday, Mayday Splash Tá chegando, tá chegando Caralho, não morre o canhão Não me vai atacar a nave mãe É com os slams Splash, splash, splash Ok Eu vou ali me sacrificar pelo time Caralho que não sabe fazer E é fe... Amigo, amigo Quase fui rameado Quase fui rameado Peraí, eu vou lookar Peraí, tem um cara da autocola 18 Tem nada, tem nada Tô saindo atingido Tô saindo atingido Tá rolando bingo Aqui, que que é essa porra Sim 23, salvo 55 Devo ver Tá rolando bingo Correu Caralho, velho Mano To cowboy Mano, nós estamos trabalhando Mano, tem 3 barras na tua bunda Eita Tem um nas 6 Tem um nas 6 Link agora, link agora Olha minha live aí Pode decolar de novo? Pode, pode Pode, pode Tem um campeonato Deus do céu, velho Olha minha live Eu to vendo What the fuck is that? Ah, pô Pogui me salva Pelo amor de deus What the fuck is that? Que pariu Tô com uma pala Eu to sem controle Eu vou ter que juntar Eles vão dar o over shoot Eles vão dar o over shoot Ô Derby Eu me matei lá no bagulho Isso aí na tua frente é o fiber antes da bariátrica? Peraí, peraí, o 18 O 18 é que ela faz O que é isso? Caralho É de rtb Tem uma nave aqui comigo Tem um 18 perto do rio fugindo do ovni Ela tem 37 É isso 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 Tem um cara da sua cola Meu irmão Quem é do outro? Quem que é do outro? Quem que é do outro caralho? Eita Todo mundo é 18 Tô parecendo um vespeiro essa porra aí Tá ótimo Já tem que tá a ser de novo É pra re-slotar então? Sim Pode Pode Tem esse É pra voltar Tô esperando os meus sonhos Caralho Ele deu um notch no chão Boa Belo kill Será que eu jogo o avião na nave? Deve de cês tá spawnando sem amamento, velho Clash! Caralho, tem que amar, tem que amar Tem que amar, tem que amar No Agora Splash em 14 Que foi, Splash em 14, velho? Fox 1 Não, ele tacou o Fox 1 em mim Caralho Clash! Vem, vem, vem dentro, velho Fox 2 Raposa 2 Caralho, que que é isso, velho Flash! Eita, mata da água Reslotando Yes Bora, 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 bora Acertei um Acertei um a Guns Boa Eita Olha, não é aquele no prédio que era Guns? Não tem isso Mayday, 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 Mayday Ah, tem alguém na minha 6, tô soltando Flare Nos pequenos? Caralho, caralho, caralho Amigo, inimigo, inimigo Se você tá vendo, vai, me ajuda Ok Então, merge Nossa senhora, o que que tá acontecendo? Beleza, merge com dois Enfield, 1-3, inbound, hold Espera aí que esse aqui vai tomar o nosso Bary Spark F14, Bary Spark F14 Caralho, passou 4 bandidos na minha frente, velho É, os 4 tão atrás de mim Min range Não sei se pega Pegou Tô 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 Tem alguém decolando agora, tô RTB É Reslota 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 Tá Tô decolando agora Não vai demorar demais pra começar a diversão Reslota Se você tá vendo Flare, é que eu tô precisando de ajuda Caralho, bandeira do G aí, aliado Caralho, tem muita nova inimiga aqui, velho É igual filme, pô Mano Caralho, Milti, a gente derrubou uns 8 ou mais, mano Eu acho que os alienígenas tão reslotando também Também acho Também acho Mano Mano Tem 3 na minha 6, velho Tem 4 na minha Agora é Gans Agora é Gans Agora é Gans Já era Não, Gans não Que isso, mano Ah Aqui agora é quase graça Ah, aqui agora é quase graça Hum Tem 2, 9, 3, 4 Nem no meio, cara Doanado O ETCG tô aqui Splash 1 É o M9 É o M9 É o VG, tem 7 na sua cola, tá parecendo o Denysson Caralho, eu não sei o Sandwinder, velho F16, você tá táxiando aí, ó Acabou o combustível no meu avião, vou precisar injetar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar É, eu não sei sem Eu não sei, eu não armei a CTG2 Ah, vai ter que ser sem ele Ah, é uma boa ideia, não vai se pregar Tá, eu não sei sem o M9 ou o Denysson Eu não tenho munição, não tenho nada, co Meu Deus do céu, tem vários ETs vindo matar nós Meu Deus do céu O que foi que vocês pararam no meio da taxway pra rearmar? Pera aí Só um na sua seis Não dá pra passar aqui não Ah, brigado Pera aí, pera aí, pera aí Aí Foi mal Cara, os F16 tão dando pane no meio da taxway aqui, rapaziada Mano, aí na Belly Legion era no caminho da pista já, quase Tertei, mas ele não morreu Oh, boys Eu venho Toma Eu venho Ai caiu não Nossa senhora Vocês viram isso? Caramba Mano eu não vi no chão Literalmente Tu viu isso O bullet Não mas foi muito da hora Desculpa as brincadeiras Valeu pela participação Não tá gravado pra ninguém Bora nossa Cadê o taquivo? Pera ai Que isso Que isso Pra direita Por que pra direita Eu tenho a ideia Faz a volta Vai 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 Montinho Montinho Meu Deus Cuidado com a baliza Meu Deus Feliz 4 de Julio Caralho Meu Deus Meu piloto ainda tá vivo Mano tá literalmente Me fechando fogo Ficera ai cara Derby você que tava no 16 Foi o Uta mais vendado que eu já vi Meu Deus Meu Deus Que coisa horrível Teve gente que ainda sobreviveu Nessa putaria toda Eu tenho tempo rodando no chão Eu fiz um kill nessa Confusão toda Eita É isso Apareado Que isso Que isso Não é Que isso Obrigado.